Senhor Presidente Marcos Barros, boa noite a todos. Felicitar o Rafael Caldeira. E aí, Rafael, permita-me falar isso. Você é um menino que eu vi crescer e hoje está aqui exercendo o papel da assessoria jurídica desta casa. Digo isto porque trabalha em uma empresa do professor Zé Antônio, o qual seu pai também trabalhou comigo e com o Alberto, na Rádio Alto Piranhas. E quero estender esses parabéns a Fernando Caldeira. Eu tenho certeza que ele está orgulhoso, sentindo um prazer enorme em saber que o seu filho está fazendo e vai fazer um serviço junto a essa casa, que é a casa do povo. Conte com o nosso apoio e tenho certeza que você também irá nos ajudar para tirar as dúvidas nas questões jurídicas. Senhor Presidente, eu venho a essa tribuna com uma tristeza imensa. E aqui eu quero ficar solidário com essa imprensa de Cajazeiras, uma imprensa que é destaque na Paraíba e não merece, de forma alguma, ser agredida por outro companheiro que, sem ética, de forma desequilibrada, agrediu a imprensa de Cajazeiras. E quando agrede a imprensa de Cajazeiras, está agredindo a Ivanino Idunga. Porque antes de ser vereador, da imprensa eu sou. É essa a minha profissão. Eu estou vereador. E não admito, de imprensa alguma, que um forasteiro fale da terra que eu nasci, da terra que eu dei meus primeiros passos, da terra que eu construí a minha vida e a minha família. Eu não admito que nenhum forasteiro fale mal de Cajazeiras. E não admito que pessoas de Cajazeiras, estando frente a frente, também não defendam a nossa cidade. Eu tenho certeza, se Cajazeiras não é o céu, mas aqui é o paraíso. Eu não posso pegar o microfone, que é uma arma perigosa, e atingir toda uma cidade, por erro de algumas pessoas. Eu não posso dizer e aceitar que um forasteiro diga que a cidade de Cajazeiras era conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Inclusive estudou aqui. e dizer que Cajazeiras é a cidade que ensina a Paraíba a roubar. Cajazeiras não foi condenada em nenhuma instância ainda. Cajazeiras, meus senhores, até hoje, meu amigo Carlinho, vereador Delzinho, Cajazeiras, presidente Marcos Barros, até hoje, nunca teve um prefeito que fosse caçado pela justiça exercendo a profissão, exercendo a função. Teve um que renunciou, mas nunca teve um prefeito que foi tirado do poder quando estava no poder. A cidade de Sousa, que eu tenho um grande apreço e respeito, saiu matérias do Fantástico, que estavam roubando água numa crise hídrica dessa. mas eu não posso dizer que era toda a cidade de Sousa que estava desviando água. É uma, duas ou três pessoas. E não admito, meus senhores, que essa cidade que eu fui eleito para defender numa hora dessa, não diga para aquela pessoa que ela está equivocada. que Cajazeiras está sim, está sim, está sendo investigada na Operação Andaime, mas não é só Cajazeiras, mas não é todo homem cidadão de bem de Cajazeiras, porque se todos estivessem, nós todos variadores de situação e de oposição, também estaríamos no meio. E quando a pessoa usou o microfone, ele não distinguiu. Ele disse, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, era conhecida a cidade que ensinou a Paraíba a ler, hoje é conhecida a cidade que ensina a Paraíba a roubar. Ladrão, eu não sou. Ladrão, nenhum companheiro que está aqui é. Ladrão, nenhum homem de bem, nenhuma mulher, pode ser taxado de forma generalizada. Se tem alguém, Zé Leite, que fez a coisa errada, que seja punido. Eu não posso julgar antes que a sentença seja determinada, eu não sou do direito, mas até nas leis da jurisdição jurídica, na dúvida, absorve o réu. Então, se é uma suspeita, não tem prova, então o réu será absorvido. É dessa forma que a lei age. E se a lei age dessa forma, eu não vou admitir que nenhum forasteiro atire pedras no povo de Cajazeiras. E se atirarem, eu sou o primeiro a ir para frente, para enfrentar, para ir para o enfrentamento, e para dizer que Cajazeiras é, será, sempre a cidade respeitada em toda Paraíba. talvez, talvez, de uma forma demaboga, talvez, de uma forma insensata, mas essa pessoa tem o direito de pedir desculpa à cidade de Cajazeiras. O único mal que Cajazeiras fez ao senhor Ademar no Mato, foi ter abrido as portas de um colégio para que ele estudasse. E não do aluno ele foi porque ele não aprendeu nem sequer a respeitar as pessoas de Cajazeiras. Essa é a minha revolta. Solidário aos companheiros de imprensa e peço e digo, senhor presidente, que esse, que essa pessoa que fez todo tipo de aguazarra com o nome de Cajazeiras, terá que, no mínimo, ter humildade de pedir desculpa às pessoas de bem de nossa cidade. Porque, se lá eu estivesse sendo entrevistado, levando qualquer denúncia, na hora que atingiu toda uma cidade, eu teria dito, nobre apresentador, não é toda cidade. Cajazeiras ainda não foi condenada nem citada. Cajazeiras está apenas sendo investigada. Na própria matéria do Fantástico, e a imprensa daqui tem responsabilidade, não pode acusar por acusar. Na própria matéria do Fantástico, as obras da Andai foram mostradas e na reportagem disse, com suspeita de faturamento. E aonde é que Cajazeiras foi condenado até agora? Aonde? Repito, se alguém ouviu, tem que ser punido. Mas a minha, a sua, a nossa Cajazeiras não pode pagar por uma, duas ou três pessoas. Cajazeiras é muito grande para essas pinguinhas pequenas da política. Cajazeiras é maior do que todos nós, porque as pessoas lá de fora respeitam Cajazeiras, admiram Cajazeiras, se apaixonam por Cajazeiras, e quando visitam Cajazeiras, a maioria volta para morar em Cajazeiras. Cajazeiras não é essa cidade que tentaram imacular o denigri. Cajazeiras tem crescimento, Cajazeiras tem desenvolvimento, Cajazeiras tem educação, e Cajazeiras tem sim homens e mulheres de bem. Da mesma forma que a vizinha cidade de Sousa passou no Fantástico, nenhum de nós poderíamos dizer que Sousa estava ensinando a Paraíba a desviar águas. Porque era um grupo ou umas pessoas. Agora, em um programa de rádio, nós sabemos da nossa rivalidade, meus amigos, de Cajazeiras e Sousa, quem é que não sabe? A maior briga para o curso de enfermagem, qual foi a cidade que nós enfrentamos? Sousa, estamos na briga para o ML, quem é a outra cidade que está brigando? Sousa. O curso de medicina, Sousa. O aeroporto regional, quem é a cidade que está brigando? Eu não estou dizendo que Sousa não tem o mesmo direito de Cajazeiras. Eu estou dizendo que Sousa sempre foi e será uma cidade rival de Cajazeiras. As pessoas de Sousa querem levar uma água que é no município de Cajazeiras e de Somos Alipiranhas, eles se dizem que é dono dessa água. E como é que pode que eu vou sair de Cajazeiras para a cidade rival para que lá faça uma algazarra com essa terra de Padre Rolim? Meus amigos companheiros de imprensa essa cidade ela merece o seu respeito e esse respeito que nós cobramos de outras cidades com a minha cidade não dá para ouvir ficar calado e não dizer que o senhor Ademar Nonato estava errado equivocado e talvez na emoção perdeu a razão e a oportunidade de ficar calado para abrir a boca e falar de Cajazeiras para abrir a boca e falar de Cajazeiras ele tem que lavar a boca várias vezes porque o que ele falou é uma boca suja e se lá está faltando água a gente manda algo para isso acontecer mas Cajazeiras deve e tem que ser defendida por todos nós independentemente de situação ou de oposição na hora que mexer com Cajazeiras está mexendo com todos nós e nós temos que defender Cajazeiras em todos os sentidos e vou dizer para os senhores por mais que Cajazeiras estivesse errada eu seria o primeiro a encontrar uma forma para resolver o problema e dizer que foi um engano porque Cajazeiras é e será sempre a melhor cidade da Paraíba Cajazeiras